Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje, já que eu falo tanto de livro e gosto tanto de falar de livro, vai ser uma dica prática de como limpar livros. Sabe quando a gente tem aqueles livros que tem capa branca e eles vão ficando encardidos? Às vezes uns coloridos também, mas em geral são esses branquinhos que a gente fica morrendo de dó de limpar, sem saber como limpar direito. E muitas vezes você pergunta assim, como que eu vou passar um pano molhado num livro? É papel. E aí que eu aprendi, gente, com minha amiga Lígia, usar esse produto aqui, Sif. Aí, gente, eu falo, isso não é patrocinado, tá? A Sif bem que poderia ter me patrocinado, mas não. Eu comprei esse produto exclusivamente para limpar livros, porque a Lígia me ensinou e dá muito certo. Então vamos pegar aquela flanela alaranjada que a gente adora, vamos colocar um pouquinho de produto aqui. E, ó, eu coloco um tanto assim, ó. Não sei se tá dando pra ver direito, né? Eu sou péssima pra gravar review, gente. Eu acho que tem muito, mas vai dar certo. Porque eu vou botar a capa toda de uma vez. É surreal de como que faz diferença. Eu não sei se eu vou conseguir focar, porque é coisa que eu coloco uma foto aqui. Mas é muito diferente o antes e o depois de como que o produto limpa. E esse é daqueles que tem uma textura levemente emborrachada. Ele também dá com... esse daqui é um que tem um... Ele já tem tipo um laminado, ele já faz menos dó de você jogar produto de limpeza nele. Mas vamos continuar o bate-papo aqui? Eu vou fazer mais da metade desse aqui. Eu tô botando muito produto, tá? Pode botar menos da próxima vez. E aí, gente, não tem segredo não. É só ir passando o produto mesmo, barrendo. E o paninho vai ficando sujo. Principalmente se você comprar um livro no sebo, às vezes você até deixa de comprar porque tá acabadinho. Mas quando você aprende essa dica... Esse daqui talvez não vai mostrar tanto, mas aqui tava bem mais sujo. Eu peguei o lado mais sujo dele. Tá dando pra ver a diferença, né? Espero que sim. O que eu tô mostrando aí de cabeça pra baixo, né? Enfim, gente. Essa é uma dica rápida de como... Gente, isso aqui fez muita diferença. De como limpar livros. Então, vocês podem ver que eu tenho bastante livro pela frente pra eu limpar aqui com o meu sif. Então, assim, vale muito a pena comprar esse produto. E depois também você pode usar pra coisa de casa. Aqui, ó, fala que... Inclusive, esse daqui, cheirinho de limão. Fala de limpeza máxima, mínimo esforço. Com o livro realmente foi. É um saponácio, na verdade, né? Então, mantenha fora o alcance das crianças aí. Que sugere pra limpar pia, fogão, não sei o que. Então, se você quiser usar pra limpar a casa também, é uma boa. Mas que ele serve muito pra limpar livro. Isso é verdade. É isso, gente. Uma dica rápida de como limpar seus livros. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. Que a gente, além de limpar livro, a gente também fala sobre eles. E outros bate-papos e outros assuntos por aí, tá bom? Deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. E... Fui! Beijo! Tchau! 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 Abertura